Se tem tempo livre e quer aumentar a renda, o quadro Mercado de Trabalho de hoje mostra as vantagens e desvantagens para quem quer trabalhar em casa. No Brasil, todas as manhãs, mais de 4 milhões e 500 mil pessoas não dizem a frase, vou sair para trabalhar. E não é porque estão desempregadas, elas trabalham sim, em casa. Tem que ter disciplina, muita disciplina. Afinal, para quem trabalha em casa, dois perigos são constantes. Todos os atrativos, para tirar uns minutinhos de folga e o risco de trabalhar sem parar. Quando você trabalha em casa, você é o seu chefe. É você que determina quando você vai começar e quando você vai parar. Então, o fato de você estar distante de toda uma hierarquia de empresa, às vezes te dificulta um pouco cuidar dessas coisas. Cuidar do horário que você vai iniciar o seu trabalho, do horário que você vai parar. Se a ideia for montar um negócio em casa, escolha uma área que você conheça bem e de que goste muito. Alguns exemplos. Tem gente que cozinha muito bem. Então, você tem a possibilidade de cozinhar para fora. Você pode fazer banquete, você pode fazer festas para fora. Tem gente que tem a habilidade... E aí O que é isso?